Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Lucco, representando o time da UltraWod. Vim desejar a vocês um Feliz Natal e que Deus esteja cada vez mais próximo da gente e da nossa família. Um grande beijo, muita saúde, muita paz. Até logo! Feliz Natal do time UltraWod! Feliz Natal do time UltraWod!